Mãe A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De dor, pois nenhum é a tigela, pode fazer tudo dinamizando com a senhora Mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora, a pinta de uma atriz de telenovela Tem o rei de um galmo de professora, o charme de uma miss, uma passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar E o doutorzinho me afigela, pode fazer tudo dinamizando com a senhora Mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela